Minas 300 anos, nosso combinado com você é contar um capítulo dessa história toda sexta-feira aqui no jornal até chegarmos ao dia do aniversário que será comemorado em 2 de dezembro e hoje o assunto é a sétima arte que nós mineiros gostamos de contar causas todo mundo sabe só que esse talento despertado entre as nossas montanhas também ganhou o mundo pelas telas do cinema você sabia que o mais antigo filme brasileiro feito em película foi gravado aqui na capital e que o filme infantil nacional mais famoso de todos os tempos também é de Minas Gerais e começamos a reportagem especial de hoje relembrando exatamente as peripécias do menino maluquinho eles sempre aprontam uma surpresa olha bem, isso é um ovo, é um pinta, hein? me dá esse ovo aqui olha aí, entra um ovo, no palito é um ovo, entra um ovo, abre a cadabra, dona Chica, silma, nem seu jacinto no palito é um ovo, e zapti, saiu um pinto o menino maluquinho saiu das páginas do cartunista Ziraldo e conquistou as telas ele é um dos personagens mais famosos do cinema mineiro de todos os tempos o filme é de 1995 as gravações foram feitas em Belo Horizonte e Tiradentes e foi para dar ritmo às aventuras do garoto com a panela na cabeça que o diretor de documentários, Elvésio Raton, encarou o primeiro desafio na ficção eu acho que Minas Gerais sempre teve uma grande vocação para o cinema nós somos contadores de história por natureza sabe, contamos histórias através da literatura através de uma tradição oral muito rica também o mineiro sempre gostou muito de contar histórias mesmo quando o cinema não tinha som os mineiros já contavam boas histórias foi assim com o primeiro filme gravado na nossa capital Reminiscências que mostra o cotidiano das famílias é o mais antigo filme e película feito no Brasil a Taídes é um grande especialista em cinema brasileiro e identifica três fases importantes em Minas na produção nos anos 20 e 30 destacando o pioneiro Aristide Junqueira depois um pioneiro em Belo Horizonte o Higino Bonfioli depois um pioneiro em Cataguases que é Humberto Mauro três núcleos, três cineastas muito diferentes muito importantes para o cinema no estado e Higino Bonfioli um italiano radicado em Minas dirigiu o filme modo Canção da Primavera as gravações foram no Museu Abílio Barreto em BH a época ainda uma fazenda a película conta a história de um casamento arranjado O cineasta Humberto Mauro praticamente inventou o cinema brasileiro pioneiro e visionário ele desenvolveu a linguagem e deixou para a história um importante legado e há 42 anos esta sala homenageia o mineiro de Cataguases Humberto Mauro dirigiu centenas de filmes entre longas, curtas e documentários Sangue Mineiro está entre os mais conhecidos conta uma história de amor cheia de brigas e discórdias mas com um final feliz e tudo isso sem que os atores digam uma única palavra na sala Humberto Mauro dentro do Palácio das Artes o cinema é sempre o personagem com histórias de todas as épocas vi os documentos lá a galera parece ser bem legal Temporada está no currículo do cineasta Maurílio Martins o cenário preferido dele são as ruas de Contagem cidade da região metropolitana de Belo Horizonte demonstra a força desse cinema que é produzido na margem acredito que hoje o cinema mineiro está se encontrando com a diversidade e essa diversidade está fazendo as nossas cidades as nossas periferias brilharem vida cotidiana, sem maquiagem, sem arrumação dramas urbanos e reais histórias premiadas em festivais nacionais e internacionais amor de Deus, me fala, me liga, me manda uma mensagem uma produtora formada por diretores que nasceram, cresceram e viveram na periferia de Contagem e esse produto final ele é melhor do que as ideias originais justamente porque são várias pessoas ali pensando, trabalhando e amando o filme em igual proporção A maior produção cinematográfica do Brasil está no eixo Rio-São Paulo segundo este pesquisador, muitos diretores mineiros acabaram indo embora do estado para produzir mais nos anos 2000, o mercado mudou e os talentos agora permanecem com temas que fogem a pressão do circuito comercial perseverança, eterna paciência e uma dignidade dos temas ou seja, olhar terno sobre as suas grandes questões e não simplesmente fazer um filme comercial, um filme que só vai morrer meia hora depois Para um dos mais renomados cineastas mineiros, o mercado local de filmes poderia crescer bem mais falta investimento público para incentivar a produção O cinema é altamente empregador e ao mesmo tempo para apresentar a nossa cultura para o mundo a arte que mais viaja e que mais tem condições de ser reproduzida e de estar no mundo inteiro mostrando a nossa imagem o cinema é o cinema, o cinema ele cria a identidade de um povo, ele cria a identidade cultural de um país de um estado, de uma cidade, sabe? Então o cinema é fundamental para que você marque uma cultura A sétima arte caminha para completar 200 anos e neste período evoluiu e mudou com a mesma versatilidade das histórias que conta Mas houve quem achasse que a tela grande não chegaria a 2020 Se a gente olhar a história do cinema, nós vamos perceber que primeiro veio rádio e o povo falou O cinema vai acabar, quando veio a TV, o cinema vai acabar, veio a internet, o cinema vai acabar E o cinema sempre sobreviveu, sabe por quê? Porque o cinema é o lugar do coletivo Assistir junto, trocar, se emocionar junto É o que movimenta as pessoas ainda ocuparem essa sala Série especial Minas 300 anos Oferecimento Sebrae A força do empreendedor brasileiro Gerdau, o futuro se molda Apoio, Ministério do Turismo